O drama da Espaquita que sofre de esclerose múltipla, Meu Mundo Desabou, Louise Wichermann Foi uma das Paquitas da Xuxa, mais conhecida por ter sido a Pituxa Alemão, ela agora volta a ser notícia por um motivo triste. Tudo porque Louise está enfrentando a esclerose múltipla. A doença é a mesma descoberta por Cláudia Rodrigues. O problema foi descoberto por Louise há alguns anos e, nessa semana, ao revelar mais detalhes sobre a doença, ela revelou que quer escrever um livro falando sobre a situação, Louise Wichermann fala sobre a esclerose múltipla e como houve. Na internet, Louise Wichermann diz que precisa de 120 mil reais para fazer o lançamento da publicação. No livro Por que não eu? Louise Wichermann fala sobre com aceitar a doença. O livro revela as experiências dela com a esclerose, que segundo a Espaquita, ao saber do problema seu mundo desabou. Em 1997, os primeiros sinais da doença apareceram. Lá se vão mais de 20 anos em que Louise Wichermann enfrenta o problema. Em mais de 20 anos, muita coisa mudou no tratamento da esclerose. Louise Wichermann diz que chegaram até fazer choques elétricos com ela. O objetivo era ver se as reações dela com os choques seria normal. Eram choques que me doiam tanto que as lágrimas não escorriam pelo meu rosto, mas literalmente pulavam dos meus olhos. Fiz testes de xadrez para ver o que que eu enxergava, e, com os fios na cabeça, fiz mais testes, esses sem dor e então. Nunca senti tamanha dor, e, pior, sem saber por que faziam aquilo. Chorava muito, 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 disse Louise Wichermann sobre o problema. A situação comoveu muita gente.